Hoje, tô matando a saudade aqui do SBT, aqui na Thalé Valeonel. Em 1998, quando eu era o SBT aqui, e eu tô agora caminhando aqui e lembrando de um momento, até na época eu trabalhei no baú, e quando eu vim curtir aqui o SBT, Domingo Legal, eu ficava aqui, vi, assistia a programação, tudo. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que é aqui o SBT antigo. Esse era o antigo SBT, hoje nós estamos em 2017, hoje é dia 10 de dezembro, e eu vim matar a saudade aqui, e era um sonho fazer parte desse sistema aqui, pra vocês verem como hoje é, fechado, tudo, mas esse aqui era o SBT mesmo. E hoje eu tô feliz hoje aqui de tá passando por aqui, mas um dia eu vou realizar meu sonho aí de também conhecer lá na Anhanguera, um novo estúdio do SBT. Aí eu quero dizer aí que um dia eu vou ter essa oportunidade de tá vendo tudo. Ó como é que era a entrada, a praça, e hoje em dia é fechado aqui. Aqui tem a pista, essa avenida aqui era fechada aqui, que aqui fazia o programa onde passa os carros, né? Era lacrada aqui. Aqui tem a pista, e aí eu vou ter essa oportunidade de tá vendo aqui.